Olá, eu sou o Fábio Fiorezzi, professor do curso de Autoelétrica aqui da UpMotors e hoje eu quero falar novamente sobre um problema muito perigoso que pode acontecer no carro que é o curto-circuito. Como a gente já sabe, para impedir que o curto-circuito consiga se alastrar pelo carro e causar danos incríveis aí, é necessário ter um fusível de proteção em cada equipamento elétrico instalado no carro. Agora, se porventura você está instalando um equipamento, mas esse equipamento não vem com o fusível original aí no chicote de ligação dele e você se pega sem um porta-fusível novo para instalar nesse carro é possível confeccionar o seu próprio porta-fusível a partir de alguns componentes elétricos aí que certamente você tem em casa para trabalhar como eletricista. quero te mostrar como fazer esse porta-fusível e também a diferença dele inclusive para um porta-fusível comprado. Ele pode ser inclusive melhor do que um porta-fusível comprado. Então é esse aqui, vamos lá para a bancada que eu quero mostrar como é que a gente faz esse porta-fusível caseiro, digamos assim, mas que funciona muito bem. Vamos lá. Vamos lá então. Como é que a gente faz o nosso porta-fusível caseiro. Aqui eu tenho um terminal de encaixe aqueles universais. Utilizado para ser colocado um fusível, para ser colocado em um relé, para ser colocado em uma chave de vidro elétrico. Mas no nosso caso aqui, a gente precisa fazer um porta-fusível para esse fusível aqui que supostamente a gente quer instalar em algum componente elétrico do carro que não veio com o porta-fusível original. Bem, sabendo que encaixa aqui, é lógico que é possível pegar dois terminais de encaixe e colocar aqui e vai funcionar perfeitamente. Porém, a movimentação vai fazer com que encoste um terminal no outro. Aí que vem a capinha do terminal de encaixe. Coloco um terminal com capinha, coloco a capinha nesse aqui também. O nome científico dessa capinha aqui é luva para terminais de encaixe fêmea. A gente chama de capinha porque é um nome carinhoso ele falar. Mas luva para o terminal de encaixe fêmea é o nome correto dela. Coloco aqui. Muito bem. Tem os dois terminais aí e eles não vão ter contato um com o outro de forma alguma. Agora eu pego a minha fita isolante e junto as duas capinhas. E passo uma fita bem firme entre as duas capinhas. Aqui. Muito bem. Está feito o nosso porta fusível para o fusível de lâmina normal. Tá? O detalhe maior desse porta fusível aqui é que aqui a gente fez com um fio de um milímetro. mas você poderia fazer com um fio de dois milímetros de três milímetros até quatro milímetros cabe aqui dentro da capinha do terminal. Eu já fiz com seis milímetros também. Ficou um pouco ruim de enfiar o fio para dentro aqui porque ele é muito grosso. Mas eu estanhei o terminal e coloquei o fio seis milímetros prendi aqui embaixo também com uma fita para ele não puxar as capinhas e ficou perfeito. Tá? Num fio seis milímetros trafega trinta amperes de energia com tranquilidade. Então essa seria talvez a maior vantagem de confeccionar o seu próprio porta fusível. O fato de conseguir colocar um fio mais grosso para um tráfego maior de energia. E se por acaso você quer colocar um fusível para proteger o sistema elétrico que você está instalando e não tem um porta fusível em casa pode pegar dois terminais de encaixe duas capinhas plásticas e confeccionar seu próprio porta fusível. E se você gostou dessa forma bacana que a gente fez aqui esse porta fusível com a possibilidade de ter um fio mais comprido ou mais curto um fio mais grosso um fio mais fino e além de tudo gastando pouco dinheiro saiba que se você se interessou por esse assunto você também pode se tornar um grande eletricista de sucesso. Eu desenvolvi um treinamento completamente online muito completo com muita prática com muita técnica de trabalho que você pode fazer aonde você quiser na hora que você quiser e rever as aulas quantas vezes você quiser. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o treinamento clica lá e a gente se fala. Tchau!